Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Você não vai acreditar nisso que Júnior Viana acabou fazendo por cachorrão do brega Essas sombras de dúvidas é uma das atitudes mais emocionantes que você verá no dia de hoje Mas esse meu ideal conteúdo eu gosto de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, tirar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, nessa última segunda-feira o cantor Júnior Viana teve uma atitude por cachorrão do brega Que chamou bastante atenção nas redes sociais E o que acontece? Júnior Viana fez uma live para arrecadar dinheiro pra cachorrão do brega E conseguiu arrecadar mais de 30 mil reais Dos anos que eu estou fazendo o vídeo aqui em nosso perfil, eu nunca vi uma atitude como essa Mas afinal, por que que Júnior Viana fez isso por cachorrão do brega? O que é que realmente cachorrão do brega tem? Essa é uma das dúvidas que diversas pessoas estão tendo Pra quem não sabe, cachorrão do brega recentemente foi diagnosticado aí com problemas no rins E por isso ele está fazendo hemodiálise Visto isso, ele com esses problemas, ele vai precisar ficar vários meses de repouso E não vai poder fazer shows E o único meio de arrecadar dinheiro que cachorrão do brega tinha era os seus shows E como ele não está fazendo shows, ele está praticamente sem dinheiro E o único carro que ele tinha pra ir para o hospital era a sua caminhonete E nesse último mês, cachorrão do brega acabou se envolvendo em um acidente Onde sua caminhonete teve perda total E aí cachorrão do brega precisando de dinheiro, ele foi lá e recorreu a Júnior Viana E nessa última segunda-feira, como eu citei pra vocês anteriormente Júnior Viana resolveu fazer uma live beneficente Para arrecadar dinheiro pra cachorrão do brega Ele arrecadou uma boa quantia em valor E também foi lá e dou 5 mil de sua parte pra cachorrão do brega Essa, na minha humilde opinião, é uma das atitudes mais lindas que você verá no dia de hoje Ou seja, Júnior Viana foi um cara muito amigo de cachorrão do brega Você vai ver quem são os seus amigos nos piores momentos de sua vida Isso que Júnior Viana fez é muito top Coração aí Você vai de uma live dessa aí que você seguiu de hoje, até a cada 30 mil Quais 26, 27, 7, 100 Vixe, então Continua com o ano baixado Então 34 mil 34 mil, bota 34, 33 Com mais 30 Falta 300 reais pra 34 mil Bate 34, fogado Aqui bato já 30, se deixar na live Só na live Cachorrão, agradeça, 34 mil Vamos encerrar, carregada, rajundade demais Abençoado, se Deus quiser vamos voltar a tocar Daqui a 6 meses de novo Eu quero voltar a tocar Pra quando você fizer outra live Você quer ajudar, isso é eu Se Deus quiser Se você fizer, eu mandar mil, barro 100, 1500 Pra ajudar, pô 27, 855 Eu tô não tocando 27, 855 Não, então 34 mil fechado Falta 100 reais Se eu tô tocando aqui, não falta nada Graças a Deus, quando eu voltar a tocar, tudo muda Se Deus quiser, Nossa Senhora Depois eu te agradeço Já Galera, obrigado, obrigado Eu não sei nem como agradecer a vocês Coração vai feliz 34 mil, dá uma recadinha pra cachorrão O cachorrão chegou com 25 reais na conta Vai sair com 34 mil Obrigado a todo mundo Deus abençoe cada um de vocês Bora, turma boa Que Deus maravilhoso Acabamos de terminar a live aqui Que a gente fez com o cachorrão Arrecadamos 34 mil reais Graças a Deus, Vaqueira Jesus abençoe eu ter vindo aqui Ter pedido ajuda a você Você mandou eu vir aqui Cachorrão vai lá na fazenda O povo Veio com você O povo sabe que você é abençoado Você só faz as golas certas Nós estamos É um caso de doença E eu Pra ganhar mil Dois mil pontos Sair com 34 mil 34 mil Olha cachorrão galera Tá fazendo a modial Isso aqui Tô Um dia outro não É E Vai ficar uma ruma de tempo aqui parado Sem meses parado Sem meses parado Sem Esse dinheiro vai me ajudar Trabalhar e arrecadou os dinheiros Que é pra ajudar ele Na Passar Na doença E se Deus quiser Vai dar pra ele pagar as continhas dele Dá pra pagar umas contazinhas E dá pra sujeitar o mundo Ele chegou aqui Esperando A gente Levar É Mil e quinhentos Dois mil Dois mil E sai com 34 mil Você vê como Deus é maravilhoso Pois é rapaziada Como vocês viram aí na live Junuviana Também ali agradecendo as pessoas Que fizeram a doação Pra Pra cachorrão do brega Cachorrão do brega É Aparentemente Bastante emocionado Então é isso Eu achei muito top Essa atitude de Junuviana E você O que realmente achou disso Deixe aqui embaixo Nos comentários Enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por vocês assistirem até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento E aí E aí E aí E aí Obrigado.